A robótica trata de sistemas compostos por partes mecânicas e automáticas e controladas por circuitos integrados, onde os sistemas mecânicos motorizados são controlados automaticamente por circuitos elétricos. Nesses dois exemplos, temos um carrinho com sensor de obstáculo e outro seguidor de linha. Esta novidade começa a adentrar as salas de aulas do Centro de Estudos Superiores de Caxias, na Universidade Estadual do Maranhão. Por meio do projeto Robótica Educacional, das professoras de Biologia e Matemática, José Leide Teixeira e Lélia de Oliveira. Geralmente é usado só na matemática e na física. O que nós estamos querendo, nós desse grupo interdisciplinar, é colocar a robótica em todas as ciências, para despertar o interesse e fazer o aluno aprender ciência mais fácil. A robótica educacional vai ser um diferencial em todas as áreas de conhecimento. Para a sala de aula de educação básica, então vai ser uma ferramenta que vai mostrar possibilidades e eu acredito que vai despertar o interesse dos meninos. Porque quando o celular, que você mostra o aplicativo, ele já tem todo o interesse, imagina quando eles estiverem programando, vendo os robôzinhos andando, vendo outras possibilidades. Elas também têm um projeto que foi submetido no mês de abril de 2019, junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão, no projeto Startup, no edital que prevê o incentivo às novas ideias, ideias que se mostrem viáveis economicamente. Elas já formaram a primeira turma de educadores com 33 pessoas, onde, em parceria com o IEMA, vão capacitar educadores para multiplicar a robótica no ensino superior. O projeto Robótica Educacional é interdisciplinar e envolve disciplinas como Química, Biologia e Matemática, dentre outras áreas que podem aliar teoria e prática utilizando a robótica. Nós estamos concorrendo a um edital. Esse edital foi que, na primeira etapa, nós fomos classificados e aí isso nos abriu essa oportunidade de fazer essa extensão, inclusive como um requisito de continuar competindo para a segunda etapa do edital. E aí surgiu essa ideia de extensão, de preparar o curso para oferecer para a comunidade. O projeto já está frutificando. Matheus Teixeira é estudante de Física e Bolsista de Iniciação Tecnológica e vai desenvolver uma maquete para estudar o corpo humano. Já a professora Lélia de Oliveira pretende montar uma impressora 3D, uma prova de que a robótica é um mundo de possibilidades e pode ajudar no processo de ensino-aprendizagem. Esta impressora, a ideia é já montar as peças que vão ser necessárias para a maquete do projeto que o Matheus está desenvolvendo no Pibit com a Joselete. Já tem outro colega que tem outro projeto que também volta à robótica educacional. Então, isso vai formar uma rede bem interessante de conhecimento em várias áreas.